Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quanto rende mil cotas investidos no fundo MXRF11. Mas antes eu quero saber, você aí, investe nesse fundo MXRF11? Comenta aqui embaixo, eu invisto, eu invisto, eu quero saber, compartilha aqui comigo. Tá certo? A gente trouxe aqui um estudo completo desse fundo. E antes, eu já peço o seu like, meu amor. Você fortalece, me ajuda muito dando esse like. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho e dá like aí. Certo, meu amor? Vamos falar um pouquinho de quem é esse fundo imobiliário, o MXRF11. O que a gente vê aqui, pessoal? O MXRF11, que é um fundo administrado pelo BTG Pactual, ou seja, tem uma boa administração e é um fundo do tipo híbrido, tá legal? Ele é um fundo de portfólio misto. Ele é um fundo que investe em papéis, em dívidas imobiliárias, mas ele também tem três imóveis no portfólio. Um dos fatores que muitos investidores têm, gostam do MXRF, é que ele tem uma cota barata. Olha só, por volta de R$10, R$11 a cota. Ou seja, meu amor, você pode começar, sim, a investir nesse fundo. Olha só, a gente tá vendo aqui, eu tô vendo aqui, R$10,19, às vezes cai pra R$10, às vezes sobe. Então, meu amor, comece a investir. Agora, vamos dar uma olhadinha, que é importante. Quem, né, como é que estão os indicadores do MXRF11? Por quê? A gente vai olhar cinco anos, tá? A gente vai olhar o pra trás do histórico. Carol, mas a rentabilidade passada não garante a do futuro, verdade. Mas a gente quer ver como foi esse fundo. Ele tem um bom histórico? Vamos dar uma olhadinha. Pelo investidor 10. Olha só o que a gente vê aí do nosso fundo MXRF11. Tá sendo cotado a R$10,20 hoje. Olha lá, o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 11,86%. Tá um bom dividendo. E o PVP está em 1, tá, gente? Mostrando que, volta pra mim, quando tá em 1 ou abaixo de 1. Muitas vezes a gente fala que tá descontado, é um bom fundo. Olha só, ele tem uma boa liquidez. Olha o que a gente vê aí no investidor 10. R$6,67 milhões, acima de 1 milhão. Muito negociável. E aí, nos últimos 12 meses, também teve uma valorização, como a gente vê, de 15,78. E olha só, volta pra mim, que legal o que a gente vê já nessa ferramenta. Se você tivesse investido nos últimos 5 anos, nós também poderíamos ver o quanto você teria investido em 1.000 reais. Tá aí, ó. Se você tivesse 1.000 reais, há 5 anos, hoje você teria 1.837, tá aí na ferramenta. Agora, vamos dar uma olhada como é que se posiciona esse fundo nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhadinha nessa tela? Tá aí, olha lá. É um fundo de papel, tem aí uma taxa de administração, 0,90%, né, mínimo de 60 mil mensais. Tem bastante cotista, como eu falei. Pagou aí também o último rendimento de 0,10. Se você ver bem aí, a gente consegue ver o último rendimento, o número de cotistas, ou seja, importantíssimo. O fundo é negociável? Tem bastante conta? Mas se você comprar, tem gente pra comprar? Tem gente, né? Tá vendendo? Tá comprando? Ou seja, tem liquidez? Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada? Eu trouxe aqui também um gráfico de retorno. Olha aí, tá na tela. Retorno de investimentos, né, até 10 anos. Vamos dar uma olhadinha também na rentabilidade comparando o MXRF11 com o índice IFIX, que é aí o benchmark, né, a média dos fundos imobiliários. O que a gente vê nos últimos 5 anos? Olha lá. MXRF11, 82,80%. Com o IFIX, 25,68%. Agora, antes da gente falar o quanto rende, que é algo que vocês querem saber, nós vamos falar do NORD, FIIS. Pessoal, NORD Search é uma casa descomplicada, simples pra você começar a investir. Tá certo? Você vai pagar 10 reais em uma única parcela de 10 reais. Custa 216 reais. Só que você vai pagar uma única parcela de 10 reais. Você tem 7 dias aí gratuitos. Se você não gostar, você pode devolver. Você vai ter recomendação de fundos imobiliários descontados, bons fundos, que você vai ganhar dividendos por analista, tá certo? Você tem uma carteira de fundos imobiliários ali. Você vai ganhar mentorias gratuitas pra você tirar dúvidas. Você vai ter um grupo ali de Telegram, que é muito completo. E também você vai receber relatórios quinzenais. Ou seja, por 10 reais, meu amor. Você vai ter acesso a tudo isso na NORD. Clica aqui, tá na descrição do vídeo. Já acessa. São 10 reais, uma única parcela pra você estudar. E muitos fundos imobiliários, carteira recomendada. Enfim, tá aqui e também tá rolando um QR Code pra facilitar. Agora sim, vamos falar dessa conta. Põe na tela, por favor, Renanzinho, pra ficar claro. Olha só, quanto rende mil cotas no fundo? Gente, atualmente o fundo tá sendo cotado a 10,20, como eu falei. Então, 10,20 vezes mil cotas dá 10.200 reais, certo? Considerando o dividendo de anual, ou seja, dos últimos 12 meses do FII, a gente vai fazer 11,86 dividido por 12 meses, tá certo? Que dá 0,98% ao mês. Com 10.200, você já receberia 99,96 reais por mês. E aí, eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amor. Coloca aqui embaixo. Poxa, Carol, eu gosto. A gente quer ver no canal quanto renderia mil reais em outros fundos. Comenta aqui embaixo pra mim. Eu quero? Hashtag eu quero. Tá certo? Coloca aqui. E a gente vem aqui com todo prazer trazer conteúdo pra você. Tá certo, meu amor? Tem um card aqui, ó. Saiu desse vídeo. Quais fundos imobiliários eu começaria investindo? Quer saber? Tá aqui. Vai no vídeo. E lembre-se. Dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.